Boa tarde, a gente está aqui novamente no Cébio Porto Alegre e a gente está tentando esse horário mais cedo, parece que pode ser uma boa ideia, mas o nosso tema hoje é um tema super complicado, eu até estou propondo trocar o tema, não sei quem é que inventou esse tema, tirou minha felicidade esse tema, aquilo já tornou uma coisa meio impossível. Mas eu acho que é um bom tema, não é um bom tema, não é um bom tema, então a resposta é assim, a felicidade é possível, é bom já saber, é possível, é possível, mas não ver o ponto, eu acho que a gente tem que explorar um pouco essa contradição, não só olhar como que isso é possível, que eu vou examinar isso, mas também como que parece tão difícil, tão complexo isso, então se a gente começar pelo ensinamento do Buda, o Buda vai dizer que a felicidade não é possível, é assim, ele vai estragando tudo de saída, ele vai dizer que a natureza da vida dos seres é o sofrimento e não a felicidade, eu na verdade não gosto de ouvir isso, mas esse não é um ensinamento mesmo do Buda, ele é um ensinamento introdutório, quando ele diz a felicidade não é possível, o sofrimento é a essência da vida, ele está olhando o aspecto comum, a gente podia perguntar, e o abençoado aí, está muito infeliz, como é que é? Aí ele, não, eu estou bem, assim, né? E como é que é isso? Então no meio dessa vida toda, está bem? Aí que ele vai explicar como é que é. Então, esse ponto, ele é um ponto interessante, né? A gente, quando começa a examinar o Budismo, assim, pelas quatro novas verdades, que eu acho essencial que a gente faça isso, né? Eu vou percorrer um pouco aqui, é como se fosse um pouco pessimista, né? Eu, quando olhei aquilo, não gostei daquilo. Por quê? Porque, vamos pensar, quando eu entro no Budismo, a gente não vai entrar no Budismo para descobrir que a infelicidade existe, né? Nós estamos buscando uma outra coisa. A gente está buscando uma coisa, assim, cósmica, ampla, né? Nós estamos entrando na era de aquários, então a gente não vai ficar aqui pensando em sofrimento. Nós queremos uma coisa bonita, assim, né? Então, as tradições religiosas, elas, em princípio, elas vão revelar aquilo que é transcendente, é extraordinário, maravilhoso, é permanente, e não o sofrimento, pense. Mas o Buda começa com as quatro novas verdades falando sobre sofrimento. Quando ele diz isso, na verdade, é para a gente desistir de um certo comportamento. E eu vou explicar para vocês, por exemplo, amanhã tem um granal aqui, né? Eu acho que vocês estão sabendo, né? Então, eu tenho uma experiência própria, né? Eu comecei a torcer pelo Grêmio, eu era uma criança, assim, meu pai era gremista, aquilo já foi uma transmissão, assim, de uma linha patrilineal, né? Patrilinear. Então, é que o sofrimento vem vindo assim, um passa para o outro sofrimento, aquilo segue, né? Esse é o ponto. Então, eu posso dizer para vocês que não há um caminho de felicidade, torcer por um time. Então, isso é mais ou menos o que o Buda estava dizendo na primeira nova verdade. Ou seja, nós podemos meio que estragar a nossa vida, se a gente ficar preso a um tipo de construção mental. Então, ele vai dizer que a vida comum, nós passamos de uma construção mental para outra. A gente está sempre jogando alguma coisa. É isso que ele diz. Então, ele estuda aquilo com cuidado. Só que essas coisas, elas são tão intrincadas, que nós não sabemos existir, a não ser dentro de um jogo. Aí, tirou o jogo, nós dizemos, bom, nós vamos fazer o que, então? A gente não sabe como se mover. Nós estamos meio, na verdade, nós somos surgidos com personagens que operam dentro de jogos. Então, nós temos esse software, a gente troca de um jogo para o outro, tudo bem. Se a gente fizer um esforço, assim, passa do Grêmio para o Inter. Está bem, tudo bem. Ou então vamos torcer pelo Cruzeiro daqui, né? Cruzeiro de lá, jamais. Vamos torcer pelo Juventude. Eu acho que sim. Pelo Caxias. Pelo Pelotas. Pelo Brasil de Pelotas. Tudo bem, né? Porque não tem nenhum grande problema, assim. Mas, então, nós temos uma certa flexibilidade. A nossa mente, ela tem uma flexibilidade de se deslocar de um lugar para o outro. Às vezes as pessoas trocam de país, né? Trocam de país, trocam de região, aí elas terminam se ajustando. Eu tinha, teve uma época que eu viajava muito para a Bahia, eu parava na casa de uns amigos queridos lá, e tinha um adolescente, que era um torcedor do Bahia. E eu assisti ele desistindo do Bahia. Ele tinha todas as camisetas, todas as fotografias, todas as bandeiras. Aí teve uma hora que ele disse, não, agora eu torço para o Milan. Ele mudou para um time da Itália, assim, ele desistiu. O Bahia não, né? Aí eu falei, e aí, o Bahia, como é que está? Eu não sou mais torcedor do Bahia. Então ele teve uma habilidade, ele descobriu uma natureza búdica, né? Aí ele podia sair daquele time e inventar uma outra coisa. Mas é muito difícil de nós simplesmente ultrapassarmos isso. Ultrapassarmos essas fixações. Então o Buda, ele vai descrever esse ponto. Então nós, é uma coisa curiosa, né? Porque, por exemplo, os torcedores de um time, eles estão sempre fazendo muitos esforços. O time reúne muitos esforços para vencer e para ter felicidade a partir disso. Eu espero, enfim, que o tricolor amanhã... Mas é uma coisa muito interessante. Isso nunca resolve, vocês entendem? Depois desse final tem outro. Depois do outro tem outro. Aquilo não tem fim. Eu sempre fico achando que a gente tem que denunciar isso por levantar o código de defesa do consumidor. Aquilo ali, eu estou investindo, 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 só tenho problemas. Eu acho que tem um produto que não... Eles não estão entregando o produto, que no caso seria a felicidade. Eu sempre acho que tem que fazer... No final dos campeonatos tem o campeão, aí tem o primeiro vice-campeão, aí tem o campeão da simpatia, aí tem o time mais bonito. Aquilo começa assim, né? De tal maneira que você tem 20 times, tem 20 campeões. É assim, o time mais jovem, já tem alguns critérios interessantes, assim, né? Então, por quê? Porque aquilo tem um campeão, é garantido que vai ter sofrimento. E nós, durante a vida, pessoal, por alguma razão terrível, nós somos obrigados a ser campeões. Nós, assim, eu sou o campeão da vida, eu vou ter sucesso e vou ter... E, desgraçadamente, sempre tem alguém melhor que nós. Sempre. Sempre. Às vezes eu estou pedalando bem feliz e passa um assim. Como? Ele já tem uma perna mais curta, ele tem um barrigão, e passa fácil de mim. Está certo que eu ainda estou com uma marca de um dia que o skatista passou de mim? Passou numa lomba e foi embora. Não sei como que o skate pode andar daquele jeito. Ele andou. Eu fiquei desconfiançado, é um skate elétrico, né? Não era. E aí, quando eu penso, bom, eu estou aqui, eu sou o campeão dessa ciclovia aqui. Passa uma criança de três anos, num triciclo, mas não passa de mim. É assim, né? Então, sempre tem alguém melhor. Pode ter certeza. Se vocês sentarem e disseram, eu agora estou meditando cinco horas, sem me mover. Alguém vai responder, eu estou há cinco dias, já não. É assim, você sabe? Eu atingi o estado búdico, eu vi todos os mudas, desde o primeiro até o último. Sempre tem alguém que tem uma realização melhor, que não tem solução. Vocês estão fazendo, ah, agora eu fiz um jejum de três dias. Ah, eu estou já completando a segunda semana de jejum. É assim, é uma desgraça. Aquilo a gente não consegue ser um herói de alguma coisa, né? Nós sempre somos frustrados. Tem um outro que é mais herói que nós, né? Mas nós estamos sempre cobrados de ser mais heróis. Esse que é o problema. Quer dizer, esse é o problema. Um dos problemas, né? Então, a gente se cobra também de ser um herói, assim, de atingir um tipo de realização. E nós temos um nível de culpa. Não sei se vocês perceberam, assim. Se a gente não tiver uma certa realização, nós temos um problema, alguma coisa, uma falha ou genética, ou comportamental, ou de educação, ou de pai e mãe, ou de nós mesmos, que a gente não tem a energia, a decisão para ser realmente feliz. e ter uma realização maior, né? Então, a gente se cobra. Esse ponto de se cobrar é interessante, né? O budismo chama, a mente é como se fosse um ser, esse é o ser da roda da vida. Aquele que está ali, está desenhado, ele está pintado. É você mesmo, Yama. Então, tem a roda, e tem ali um ser com uma cara. E aquele? Aquele está assim com os psicólogos. porque ele leva todo mundo para a clínica. Então, não se cobra. A pessoa tem o problema dentro, não é o problema fora, entende? O problema dentro. Aí vem a mãe e diz, você deveria isso, deveria aquilo. E a pessoa não diz, mamãe, você relaxe, você ainda está muito estressado. Não, a pessoa escuta aquilo e concorda que ela realmente deveria, então, ter tido alguma coisa. Então, a gente fica, eu acho que as mães são o problema. Ela vem aqui, eu vou dizer isso para ela, né? De faz assim, Andy, faz assim. Vocês imaginam uma mamãe sentada aqui. É alguma coisa, né? Maravilhoso. Uma mãe de... Eu não vou dizer quantos anos, assim. Mas, vamos dizer, para 100, falta 10, 15. Uma mamãe poderosa. Mas, então, aí quando nós olhamos, assim, a gente começa a examinar essa questão. Nós nos cobramos, dedicamos esforços, né? Eu fico com dó das crianças hoje, né? Porque eles já tem que estar sabendo não sei quantas coisas de pequenininho. Eles já começam, mas eles já tem que ser treinados para alguma coisa. Eles estão em treinamento constante, treinamento constante. O que é mais ou menos um estresse, pessoal. Eu vejo, assim, o Colégio da Taleta e do Henrique, se dá qualquer coisa, eu já recebo na tela do meu computador. Hoje deu um episódio pedagógico. Eu vou perguntar lá o que é que houve. Eles vão, eles observam tudo. É muito difícil viver assim. É assim. Então a gente tem que ser muito eficiente, muito maravilhoso, muito rato, assim. Aquilo é difícil. Mas nós temos isso, né? E mesmo que a gente, por exemplo, não siga os padrões que estão sendo trazidos culturalmente por outros lugares ou pelas escolas ou pelos trabalhos, etc. Nós mesmos nos cobramos. Vamos supor que nós estamos livres, soltos. A gente, enfim, resolveu fundar uma comunidade e ser feliz. Ajuda a natureza, banho de cascata, cachoeira, banho de rio. Imagina plantar umas, plantar umas bananeiras e mais uns tomateiros e uns pés de alface, couve e tão afeito, assim, né? Aí a gente descobre que aquilo não é tão fácil. Por quê? Porque na hora de fazer alguma coisa a gente também não está lá muito afim de fazer. e quando a gente está fazendo de repente vem o outro lá e começa a fazer do outro jeito a gente começa a incomodar o outro e o outro incomodar a gente. Por alguma razão que a gente não entende bem aquilo não é muito fácil. Então surge essa questão aí. Como é que a gente faz? Por exemplo, lá em Alto Paraíso todo mundo, assim, há 30 anos, 40 anos, 50 anos. Mas se eu olhar para eles eles têm uma cara parecida com a nossa, assim. Eles não estão com aquela felicidade, assim. Então aquilo tem, olha aquela paisagem que maravilha, que coisa bem linda. Aquilo é como se fosse a África sem elefante, sem leão. Aquilo é uma paisagem maravilhosa, assim, né? E aqueles rios limpos, né? Não é? Aqui. Como? Cachoeira. Aquilo é alguma coisa, assim. Ele conhece bem, podem perguntar para ele aí. Mas aí, por alguma razão aquilo também não sei por quê, mas não, aquilo não é tudo que a gente imagina, então, que seria, né? E o pessoal toca música, se reúne de noite, faz o luau, toca o campeonato da lua, na beira do rio. Aquilo é super legal, assim. Aí eles têm todos os tipos de ervas de chás variados, cogumelos variados. Aquilo tem, assim, a felicidade geral, assim. Todo mundo muito amoroso um com o outro, assim. Super bom. Ou seja, não tem problemas. Como é que tem problema, pessoal? Como é que tem problema? Então, nós também encontramos agora, por exemplo, tecnologicamente, a gente está resolvendo um bocado de problemas, né? A gente está trocando tudo que os seres humanos têm, que está meio bugados, tira aquela peça, bota outra de ácido inoxo, de titânio, de algum jeito, vai trocando aquilo tudo. outro dia estava uma pessoa que entrou no hospital lá, estava com um problema de irrigação cerebral, saiu do hospital no dia seguinte com um estente dentro do crânio, assim, já turbinada, pronta para seguir, né? Então, é alguma coisa que a gente não imaginava, assim, um tempo atrás, né? tem muitos métodos, assim, né? E, por outro lado, nós temos muitas coisas que aliviam o nosso trabalho, liberam o nosso tempo, e ainda assim, a felicidade, ela fica meio complicada, que a gente não sabe por que isso, né? Sendo que, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós temos probleminhas maiores, que, por exemplo, nós estamos nos defrontando com a impossibilidade de seguir do jeito que nós estamos seguindo, né? Por exemplo, agora o governo está aspirando crescimento econômico, todos os governos aspiram crescimento econômico. Nós estamos num planeta finito, nós não temos como simplesmente expandir. Não tem como. Isso está, isso está claro, assim, está totalmente claro, está estudado há mais de 100 anos, Sendo que os estudos mais consolidados já vieram na década de 70, assim, projeções de computador, análise de o que que acontece, né? E nós vamos nos defrontando com esses problemas, assim, então, nos anos 70, eles previram para essa época aquilo que eles vão chamar de a sociedade se aproximando de um patamar além do qual não consegue expandir por uma série de problemas, que são problemas que vêm das próprias ações da sociedade. Ela vai criando obstáculos dentro e ela atinge um patamar. Então, aquilo está tudo bem estudado, não sei se vocês conhecem isso, foi um estudo daquilo que foi chamado Clube de Roma. Então, as grandes empresas, grandes empresas transnacionais se juntaram, lá botaram dinheiro e encomendaram esses estudos. e aí isso foi feito assim, foi o esgotamento das terras, a Arábia, esgotamento da água, então, nós estamos chegando agora no esgotamento da água, o que é um pouco estranho, como que pode esgotar a água, pessoal? Como é que vai esgotar? Tem esse mar gigantesco, mas esgota a água potável disponível. Então, aquilo, por exemplo, chove um tanto, um tanto nós armazenamos, um tanto nós bombeamos dos rios, e agora? Como é que nós vamos bombear mais? Então, os sistemas que nós estamos utilizando, eles estão se esgotando, vai faltar água potável, sendo que agora, nesses dias, nós estamos vendo, por exemplo, a Uruguai está no terceiro ano de seca, porque aí começam também as mudanças climáticas, que são ocasionadas pela mudança da atmosfera, pela própria presença humana, das máquinas humanas, nós vamos alterando a atmosfera, retirando a cobertura vegetal, aí as temperaturas locais começam a mudar, isso altera a circulação atmosférica, que altera a circulação do ar atmosférico, que altera as correntes marítimas. quando vai alterando as correntes marítimas, as regiões vão mudando, porque eu tenho mais frio, ou mais calor no mar, tem mais umidade, menos umidade, e aí começa a surgir muitos problemas. Esses problemas, eles vão resultando no quê? Em regiões vão ficando desérticas, outras vão ficando com muita água, vão tendo muitas enchentes, vai tendo umas flutuações, vai alterando as condições de ocupação das terras, como elas eram. Isso vai gerando fluxos migratórios, pressões políticas, e problemas variados, que já aconteceram no passado, passado de todas as épocas, porque as mudanças climáticas, elas estão sempre decorrendo. Então nós temos muitos obstáculos que a gente pode observar agora. Então nós estamos vivendo o que é chamado a sexta extinção. Isso já é... Eu não acho que seja... Aqui nós estamos falando de felicidade, eu estou falando de extinção, sexta extinção. A quinta extinção foi dos dinossauros. Teve quatro anos. Não quero preocupar vocês, vocês sabem que hoje... Só notícias boas. A quarta extinção... A quinta extinção foi dos dinossauros. Mas ela levou um milhão de anos para finalizar. Então essa extinção, ela foi o fim dos dinossauros, junto com o surgimento dos outros animais, incluindo os seres humanos. Só que quando surgiram as sociedades humanas, começou a sexta extinção. Que não é uma má vontade, mas o surgimento do ser humano sobre o planeta, ele foi ocupando as áreas de um certo jeito. Então as espécies não tinham como viver ali. Então as outras espécies começaram a morrer. Então se espera que isso se complete também, num período tipo um milhão de anos. Mas nós estamos fazendo questão de fazer a coisa mais rápida. Então nós estamos andando... Quer dizer, o impacto dos seres humanos sobre o planeta é um impacto tal que está produzindo a sexta extinção. Ou seja, se os seres humanos continuarem expandindo e se estabelecendo sobre o planeta, nós vamos ver a cobertura vegetal baixar a um nível extraordinário, os outros animais também. Então esse é um impacto visível, que matematicamente é possível ver. É só olhar os dados estatísticos que está vendo. Aí quando compara com a quinta extinção também, aquilo não foi de uma hora para a outra. Aquilo foi se estabelecendo e se completou. Então nós estamos nesse período. Então nós temos esse problema adicional. Esse problema adicional. Sendo que agora nós estamos vivendo alterações políticas super importantes também no meio disso. Então nós olhamos tudo isso como uma distopia. Nós estamos olhando isso como uma desconfiança com relação ao futuro. A gente não sabe bem o que vai acontecer. Tem algumas coisas que são visíveis que vão acontecer. que é como, por exemplo, começar a surgir os deslocamentos populacionais por questões climáticas e desordens políticas por questões climáticas. Aí, por exemplo, os uruguaios vão fazer o quê? Eles vão invadir o Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer um muro aqui agora, na fronteira com o Uruguai, assim que nem os americanos fizeram com o México. Nenhum uruguaio passa para o lado de cá. Ou não, né? Então, é assim, mas surgem tensões. Não sei como é que vai ser. Pode ser que é até o contrário, né? Por enquanto o fluxo é para lá, né? Todo mundo fica fugindo do Brasil, indo para o Uruguai, que é um país organizado, né? Mas, aliás, o Uruguai, 3 milhões e meio de pessoas, é um terço do Rio Grande do Sul, sendo que a metade mora na capital, Montevidão. É um país pequeno, né? Um país pequeno. Mas, então nós temos essa questão, aí a sociedade humana vai desenvolvendo, vai crescendo, vai crescendo. O próprio surgimento do ser humano e o desenvolvimento, a consolidação da presença humana no planeta, ela vai causando a sexta extinção, pessoal. O que é isso? E vocês olham governo por governo, todos eles querem expansão econômica. Eles falam em proteção ambiental, proteção disso, daquilo, mas eles estão promovendo o crescimento econômico. Agora estão reunidos no G7, pensando sobre como proteger o planeta. É um dos temas. Mas, ao mesmo tempo, eles estão, cada um, na sua agenda de crescimento econômico. Especialmente isso. Sendo que o crescimento econômico é a essência da mineração, da queima de combustíveis e de todas as ações que são problemáticas. Por exemplo, agora nós vamos perfurar poços de petróleo no delta do Amazonas ou não? Aí vem assim, essas questões. E aí nós vamos minerar, minerar as terras raras na Chapada Diamantina ou não? Aí todo mundo já não sabe o que fazer, né? Mas, na medida em que nós vamos expandindo, 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 nós vamos ter que minerar, vamos ter que cortar a floresta, vamos expandindo o plantio de soja, vamos alimentando os seres a toda distância, e os animais. E aí como é que nós vamos fazer se não for assim? Então nós temos essa questão. Então isso é esse desafio. Nós queremos a felicidade, nós queremos expandir a economia como um meio de ampliar a felicidade, nós queremos mais rodovias, nós queremos mais rodovias asfaltadas, nós queremos mais água limpa, nós queremos mais e mais e mais e mais. E aí tem uma contradição dentro disso, porque é justamente isso que vai propiciando. Então a água que a gente bebe hoje, o ar que a gente respira, já tem muitos problemas. Eles estão contaminados, no sentido budista, com o karma das nossas próprias ações. Quimicamente, está tudo contaminado pelo karma nosso mesmo, de mover. E a ansiedade nossa, essa busca ansiosa por resultados, vai causando muitas doenças psi, muito desequilíbrio, muita ansiedade, muita dificuldade, que a gente também não tem uma sensação de uma razão para isso. E aí vem o Buda. Novidade, pessoal. 2.600 anos atrás, o Buda falou que... Então, aí ele vai dizer, olha, esse caminho aí não tem solução, pessoal. Ele vai dizer isso. Isso aí não tem solução. Por quê? Porque nós estamos nos movendo dentro, e o Buda vai chamar isso de uma visão insuficiente da natureza da realidade. Ele vai incluir o mundo sutil e o mundo secreto como elementos participando da nossa realidade. E ele vai dizer que nós só olhamos o aspecto grosseiro da realidade. A gente não olha o aspecto sutil e secreto. Então, se a gente conseguir olhar de forma mais profunda como que nós nos movemos, nós temos mais chance. Mas essa região toda, ela fica naquilo que nós vamos chamar de inconsciente, né? Num lugar lá que a gente... De lá brotam coisas que a gente nem sabe por quê. E assim nós vamos andando. E vamos seguindo esses impulsos, e vamos povoando essa região também, a gente não sabe como. Então, o ensinamento do Buda, ele termina chegando até nós hoje, segundo várias vertentes. Então, nós temos uma vertente que é muito importante, que é a vertente dos Nikayas. São os discursos que o Buda fez, os ensinamentos diretos dele. Então, esses ensinamentos, eles apontam todo o caminho de uma forma super ampla. Só que esses ensinamentos, eles depois foram repercutidos por outros mestres. Esses ensinamentos foram encontrando as pessoas, e as pessoas foram encontrando o jeito de entender aquilo, e foram explicando aquilo de outros modos. Aí surgiram muitos diferentes mestres que foram explicando essas coisas todas. Então, surgiram linhagens, surgiram formas de explicar tudo. Então, o Buda, ele vai explicar especialmente as quatro nobres verdades, que eu considero realmente alguma coisa que a gente tem que ter muito presente na nossa mente, porque é uma estrutura de pensamento que nos ajuda em todo o caminho para a gente realmente entender isso. O Buda é muito, é 100% positivo. Ele, por exemplo, não tem uma visão negativa, uma visão de achar que vai dar problema. Ele tem uma visão ao contrário. Que nós temos realmente uma natureza que transcende todo o sofrimento. Transcende vida e morte também. Ele vai apontar isso. Só que ele não vai falar sobre isso, ele vai apontar isso. Nós vamos aprender a ver isso. Mas esse ponto, ele começa no lugar onde nós estamos. Então, uma das características do Budismo é essa. Por exemplo, especialmente o Mahayana, ele é descrito como o Budismo que se desenvolve tentando encontrar as pessoas e falar com as pessoas no lugar mesmo onde elas estão, do jeito que elas estão operando. A gente podia pensar, bom, as pessoas vão subir uma grande montanha e eu vou encontrar um templo e aí elas vão. Mas não. Aí o templo desce. E ele encontra as pessoas do jeito como as pessoas estão. Então, esse é o jeito. O símbolo dessa abordagem é Kuan Yin, que é a deidade de compaixão, ou Tcherenzig, ou Ariatara. São as deidades de compaixão. Elas chegam no mundo para socorrer os seres dentro da linguagem dos seres. Do jeito que os seres estão vendo as coisas. E esse ponto, ele é um ponto interessante, assim, porque, por exemplo, nós estamos no meio do caminho e nós nos tornamos braços e instrumentos de Kuan Yin, de Tcherenzig e de Ariatara. Então, nós já começamos a ver como isso já está acontecendo desde sempre. Então, as mães, por exemplo, elas são sempre lembradas. Porque elas cuidam dos filhos e isso não é visto como uma coisa comum. Isso é visto como uma coisa muito extraordinária. Porque, para nós, pode parecer comum, porque, enfim, é o que acontece. Mas não é, porque aquele ser, ele como que abandona outros objetivos, ele abandona outras visões de mundo e passa a cuidar daquilo dos outros seres. Então, isso é muito extraordinário. A gente pode também reconhecer como extraordinário, porque a gente também cuida dos nossos filhos, mas não cuida dos outros. A gente cuida dos nossos, né? Está certo que a gente tem um olho pelos outros e cuida. Mas o nosso foco é esse, né? Então, tem um pouco de discrepância, porque nós temos um foco dirigido e a gente não tem, propriamente, isso de forma muito ampla, ou totalmente ampla. Aí vem a noção de Ariatara, né? Ariatara, Tcherenzig e Kuan Yin, eles têm um foco completamente amplo. Que é a mesma, que é o mesmo objetivo de ajudar os seres e livrá-los das complicações. Então, vocês vão perceber isso, né? E esses seres que começam a olhar por outros que não são os filhos, eles surgem como os Bodhisattvas. Os Bodhisattvas são ajudantes de ordem do Buda. Aí o Buda gera os ensinamentos, os ensinamentos dos grandes mestres estão lá, aí tem uma turma ajudando. Mas esse ponto era um ponto muito interessante, porque quando surge esse impulso nosso de ajudar, eu acho que a sangue inteira, um por um, tem esse impulso. Esse impulso não é fabricado, ele é uma alegria. E nós vamos começar a descrever como a sabedoria da igualdade. Ou seja, aquilo que é bom para nós, ou aquilo que é bom para o outro, nos alegra também. Então, nós vemos isso acontecer, né? Então, existe, por exemplo, uma estreiteza, que pode ser assim, eu me alegro com as coisas que são boas para mim. Mas aí nós descobrimos, os Bodhisattvas descobrem que eles se alegram com as coisas que são boas para os outros também. E isso é muito interessante, porque isso significa que a nossa vida se amplia. Antes a gente vivia a nossa vida, agora nós vivemos as vidas dentro de uma visão de igualdade. Isso é um super diferencial, pessoal. A gente começa a observar isso, termina encontrando exemplos, né? Na internet está cheio desses exemplos, assim, de um rato que é amigo de uma cobra, de um cabrito que é amigo de um tigre. Eu vi isso. O cabrito andava por cima do tigre, lá ficou, tomou conta. Então, ele foi servido para o tigre, olhou para o tigre e disse, você não se arrisque. Não, ele olhou para o tigre e disse, paz e amor, beijo, nós somos amigos. Eu vivo, a sua vida vai ficar mais interessante. Aí o tigre concordou. Eles ficaram amigos, super amigos. Então, esse é um ponto interessante, como que os seres, eles terminam se relacionando, assim, como que é possível. Então, os seres de qualquer nível, eles podem ter essa percepção da igualdade, né? Ou eles olham e eles podem desenvolver essa conexão. Isso é muito interessante. Para nós, a gente sempre vai lembrar mãe e pai, né? Que olham, cuidam dos filhos, assim. Mas nós temos essa dimensão de forma muito ampla também, né? Então, a sabedoria da igualdade, ela é super importante, né? Quando surgem os conflitos também, sabedoria da igualdade é uma forma de nós ultrapassarmos os conflitos. Aí nós vemos que aquilo que é bom para o outro é bom para nós também, assim. Então, isso é uma boa coisa. Eu vi uma vez, quando houve aquela... Vocês devem lembrar, lá na África, teve aquelas lutas entre os ruts, os ruts e os tutsis. Eles se matavam, se matavam. Aquilo foi horrível, né? Aí ocorreu que eles tinham que fazer paz num certo momento, né? Então, tinha as pessoas que faziam círculos de conversa. Os inimigos sentavam em roda e conversavam. Aí tinha uma senhora que tinha perdido os filhos, o marido tinha perdido tudo, ela estava sozinha. E ali tinha um rapaz que tinha perdido a família inteira. Só que ela era tutsi e ele era ruto. E ele tinha matado os filhos dela. Eles eram vizinhos, porque eles começaram a se matar dentro das mesmas comunidades. E aí ela disse para ele, olha, eu agora não tenho filho. E você matou meus filhos, agora você é meu filho. Eu achei aquilo... Aquilo muito inacreditável, assim, né? Ela tomou conta dele e ele começou a cuidar dela. Ou seja, passada a loucura, nós nos olhamos e nós podemos nos olhar com a sabedoria da igualdade. Nós não somos mais inimigos. Então, isso é muito maravilhoso. Espero lá que os russos e ucranianos sentem uma certa hora lá, tomem uma vodka. Ucraniano ou russa, cantem as canções ortodoxas deles lá. E fiquem amigos, pessoal. É uma perda de tempo. Então, essa dimensão da sabedoria da igualdade é uma coisa possível. E ela se torna um caminho espiritual. Porque a gente consegue estender isso para uns, mas não para outros. Aí isso termina surgindo como as cinco sabedorias também. sabedoria da igualdade, sabedoria do espelho, sabedoria discriminativa, sabedoria da causalidade, sabedoria de dar mata. E o grau de realização que a gente vai tendo enquanto a gente vai andando vai criando uma escala de dez níveis de realização. Então, esses níveis de realização começam com generosidade, a pessoa começa a manifestar um nível de generosidade, ela se alegra em ajudar os outros seres. Então, a generosidade. Aí, moralidade. A pessoa não causa problema para os outros. Generosidade, moralidade. Aí ela tem paz. Aí ela tem paz. Aí quando surge paz, surge energia constante. Energia constante é a mesma coisa que felicidade. Porque energia e felicidade é a mesma coisa. Aí tem uma energia e a felicidade, ela está ali. Essa felicidade veio do quê? Veio de generosidade, moralidade, paz. Aí vem energia constante. Da energia constante, a pessoa se torna hábil, porque ela ganha capacidade de concentração. ela não tem perturbação, ela se concentra numa coisa e resolve aquilo. Então, ela ganha concentração. Da concentração, brota sabedoria. Quando ela estabiliza essa sabedoria, ela, então, ganha um instrumento que sempre que ela precisa, ela puxa aquela sabedoria. Mas também tem um momento que ela não perde mais. Ela não precisa puxar, porque ela está constantemente olhando desse modo. Então, isso já é a oitava etapa. A nona etapa é o próprio Buda andando no mundo. Então, ele está com isso. Aí ele começa a andar no mundo e trazer benefícios para os seres. A nona etapa. A décima etapa é quando o Buda não tem mais corpo. Ele é só a lucidez, né? A lucidez no nível Sambhogakaya. E Dharmakaya, né? Então, esse é o caminho que surge. Surge esse caminho que vai desde o lugar onde nós estamos meio atrapalhados e nós vamos treinando, vamos melhorando e vamos seguindo esse caminho. Sendo que na quarta etapa, nós já estamos, na primeira etapa, que é a generosidade, já surge felicidade. Na visão do Buda, o Buda garante. Felicidade está ali. Por quê? Porque a gente até poderia dizer, se a pessoa é feliz, ela é generosa. Mas se a pessoa é generosa, elas estão na feliz também. É que vem junto. isso não pode ser uma generosidade fabricada, né? Eu até diria que a generosidade é um sintoma dessa abertura, né? Então, a pessoa, ela tem, também ela pode começar com, olhando os seres e vendo, igualzinho a mim. Tá com problema. Então, isso é compaixão. Então, compaixão, mas aí a gente olha para o outro e vê que o outro tem qualidades e pode fazer boas coisas. Eu sempre rezo, na próxima vida, se eu voltar, que encontre uma professora que olhe para mim e diga, esse menino horrível aí, ele tem alguma qualidade em algum lugar, ele tem. E que tenha sempre uma mãe que diga, esse filho é um problema, olha, ele tem qualidades em algum lugar, assim, ele tem. Então, essa é uma, é uma, a gente precisa, cada um de nós precisa que alguém olhe e veja qualidades e ajude aquilo a crescer. A gente precisa disso. Então, isso é amor. Na visão budista, essa capacidade de ver qualidades e se alegrar em fazer aquilo crescer, aquilo é amor. Isso vale para namoro, pessoal. Assim, vocês pensam, namoro está indo, mais ou menos. Vocês não fiquem pensando namoro, está indo bem se eu receber isso ou receber aquilo. Vocês não pensam isso. A base do amor é assim, vocês olham para o outro ser, se aquilo não está andando bem, vocês olham para o outro ser e vejam qualidades nele. Aí as qualidades têm. Se o outro ser olhar para vocês e ver qualidades, aí, deu certo. Se vocês não estão indo muito bem, é porque a gente perdeu o olho que vê qualidades. Que é muito comum, as pessoas se aproximam, começam a ter vidas em comum, elas começam a cobrar do outro. Você não lavou a louça, você não sei bem o quê. Então, aquela pessoa é assim, ela não lava a louça. Esse não é o ponto. Você vê se a pessoa tem qualidades. Ela tem qualidades. Aí nós vamos olhando. Então, nós vamos nos atrapalhar. compaixão é assim, a outra pessoa não lava a louça. Ela vai ter que aprender algumas coisas ainda, está faltando alguma coisa. Porque se a pessoa não tem algumas habilidades, ela vai tropeçar de muitos modos. vai tropeçar de muitos modos. Então, é como a gente olha para os filhos também. Uau! Eles são espertos. Eles escapam de tudo, estão sempre por cima. Mas isso aqui em casa funciona, mas fora não vai funcionar. Aquilo vai dar ruim. Não vai funcionar. Então, melhor eles aprenderem a se mover de um jeito melhor. Aí os pais ficam pensando assim. Então, isso é compaixão. Eles sempre pensam, eu também fazia isso, escapava daqui e dali. Foi melhor eu aprender a fazer as coisas direito. É assim, né? Então, eu tenho compaixão, mas tem amor. O ponto principal é os pais não deixarem de olhar as qualidades. Vejam as qualidades, estão próximos, são companheiros nas qualidades. E aquilo é uma boa coisa. Então, compaixão e amor é uma boa coisa. Aí se nós temos relações também, vocês estão assim, cada vez mais próximos, estão morando juntos, né? Então, se as pessoas estão assim, próximas, elas terminam, elas terminam tendo desafios também, né? Então, a gente tem formas de estar bem um com o outro a uma certa distância. Quando aquilo vai se aproximando, às vezes, dá um outro problema, né? Mas a essência disso é quando nós encontramos problemas, a gente não julga e não condena. A gente gera compaixão, aspiração que o outro melhora, que vai ser melhor para ele. e a gente localiza as qualidades que o outro tem e se relaciona com aquelas qualidades e tenta ampliar aquilo de algum modo. aí nós estamos super bem. Nós vamos andar bem, assim. Isso vale para relações de namoro, mas vale para qualquer tipo de relação, né? Qualquer direção. Sempre isso. Compaixão e amor. Isso em si mesmo já produz alegria. Por quê? Porque ela não se incomoda. Quando ela vai se incomodar com a água, ela usa compaixão. E usa amor. Então, com compaixão e com amor, ela vai poder se relacionar sempre assim. E na sequência, então, ela tem alegria. Aí ela descobre isso como método de olhar para todos os seres desse jeito. Aí quando a pessoa está olhando com compaixão, amor, alegria e com anemidade, a generosidade é natural. Ela não é fabricada, ela é natural. A generosidade, moralidade, paz, energia constante, aí concentração, sabedoria. Então, isso é um caminho espiritual. Caminho que começa com compaixão, amor, alegria e com anemidade. E a nossa vida vai melhorando. Então, nesse sentido, vocês pensam, compaixão, amor, aí já vem alegria. Compaixão, amor, alegria, e com anemidade. Aí vem generosidade. Quando vem a generosidade, já tem felicidade. A palavra que acompanha a generosidade é a felicidade. Porque nós estamos beneficiando um ser ou outro, quando a gente faz aquilo, a gente fica feliz. Mas se a gente estiver cobrando que o nosso time ganhe, aí, essa não é uma boa ideia. Então, nós vamos perder a felicidade sempre que a gente estiver colocando a felicidade sob condições. A gente coloca a felicidade em risco. Eu vou ficar feliz se o time vencer. Eu vou ficar feliz se eu passar nisso, se eu atingir aquilo. Aí deu problema. Nós vamos ter problemas. Que é o que acontece. Então, o Buda vai descrever na primeira nobre verdade, a felicidade está ligada a desejo e apego. Desejo e apego é esse processo onde tu abdica da felicidade. Na verdade, tu olha bem. Te abdica da felicidade se permite ser feliz só se ganhar alguma coisa. Então, a gente troca a felicidade, a lucidez pela ansiedade. A gente só permite liberar a ansiedade se obtiver o resultado. A gente obtém o resultado já que é outra coisa. A gente ficou viciado na ansiedade. A gente começa a viver de adrenalina. Aí as pessoas começam a adoecer. no Budismo tem esse ser que é o Yama. O Yama, a gente poderia dizer que ele domina esses tempos de agora. E ele está representado. Acho que desde a época do Buda, ele está lá. o Yama corresponde ao auto-julgamento, o julgamento dos outros. Então, nós nos colocamos com metas e começamos a nos julgar por não obter os resultados. Então, o Yama, eu acho que todas as tradições espirituais têm essa noção de julgamento. Na tradição cristã, não sei bem como é que é o julgamento, mas a pessoa tendo morrido, ela vai passar por um julgamento, por um processo classificatório, se ela vai para o purgatório, para os infernos, que vai ser para sempre, ou elas vão para o céu. Eu não sei quem é que julga, você sabe? Seu Micael? Pois é, então ele é aquela parência. E por que que não resolve aquilo? é o São Micael? E como é que é a história de São Micael? E antes de São Micael, quem é que fazia isso? Mas isso não está no pensamento cristão. O Hades, tudo bem, isso é lá no pensamento grego, não é? sim. Tem, não é? Então, está aí, pessoal. Uma coisa está lá. Então, no budismo, Yama é uma, é uma, é um julgador, mas ele não é um ser, ele é uma condição de julgamento. Ele está no reino dos deuses, que é um lugar transitório, e acima dele está Tushita, que é o reino da compaixão. Então, a forma de nós ultrapassarmos o Yama é a compaixão. Vocês podem olhar esse diálogo de Yama com Tushita no alto da compadecida do Ariano Suassuna. Então, vem a compadecida e liquida com aquele julgamento lá. Não tem como, porque ela vai explicando como é que foi, como é que foi, como é que não foi. Não tem como condenar, entende? Aí não tem como. O Ariano Suassuna resolveu isso. É um pernambucano perigosíssimo. Ele eliminou aquilo, a compadecida resolveu. Se vocês não viram esse filme, vocês não percam. É muito bonito, muito maravilhoso. E eu acho que também é muito atual, muito atual, porque nós seguimos julgando e condenando. As nossas prisões estão cheias de pessoas condenadas. Sendo que nós vemos na rua uma pessoa pedindo, uma pessoa vendendo bombom, vendendo abacaxi. em uma condição de fragilidade, um jovem ali, a gente acha, ah, tudo bem. Mas não é tudo bem, pessoal. A vida dele está se desperdiçando. Ele está, ele está, ele não está abrigado, ele não está cuidado, ele está em perigo. Então, ninguém em perigo. A visão social do Buda, ninguém em perigo, todo mundo cuidado. Aí, se você começa a permitir as pessoas ficarem em perigo, elas vão gerando os seus próprios mundos. e desses mundos vão surgindo coisas que a gente não quer que surjam. Mas é assim. Então, essa é a compadecida falando. Nós vamos condenar quem? Não tem ninguém para condenar. Não tem ninguém para levar para os infernos. Assim, né? Então, aqui nós vamos olhando com esse olhar, né? Que é um olhar de compaixão. Então, a gente vê essas dificuldades todas e isso acontece, né? Mas, aí vem esse ponto, né? Como é que nós fazemos essa travessia em direção à Tuxita e ultrapassamos Yama, que é aquele que condena, né? Como é que a gente atravessa isso? Isso é super útil, pessoal, porque quando a gente morrer, vai aparecer o Yama. Ou não, né? Então, a gente tem que tentar pular dessa etapa. o processo é assim, a gente estuda sobre as quatro novas verdades. O caminho é esse. A gente começa com as quatro novas verdades e vê que os seres todos, eles se prendem em coisas e tem as frustrações e sofrimentos inevitáveis. A gente pode começar com a nossa própria situação, assim, né? A gente pode dizer, eu não era o bebê mais bonito do berçário, não era, não era o mais gordinho, eu não era, assim, assim. Aí minha mãe, quando olhou pra mim, teve dó de mim, assim, ela tinha uma cara meio assim, né? E aí aquilo vai indo, assim, né? Eu, quando estava no jardim, eu não era o melhor, assim, né? Minha mãe foi chamada várias vezes, porque eu rasgava isso e destruía aquilo, eu era o problema, assim. Aí quando eles pensaram que ia me alfabetizar, eu não me alfabetizei, eu andei super mal, assim, aí eu tive que ter apoio, assim, de psicólogo e de educadores, de fazer isso, fazer aquilo. Daí eu fui indo, assim, né? Então foi um... Aí em cada etapa eu fui o problema. Aí a gente olha e vê os outros, como é que os outros foram, né? Se eles foram problemas ou não foram problemas. Aí a gente se dá conta que sempre tem alguma coisa, tem frustrações em todos os lados. É assim. Então, aí nós geramos uma visão, uma visão compassiva, né? A gente se dá conta. não tem solução. Além do mais, pessoal, nós vamos tentando e vamos obtendo resultados e aquilo vai se desgastando, se desgastando, nós vamos envelhecendo e aí, bom, aí, o que vai acontecer? Nós vamos morrer sem resolver os problemas. É assim. O nosso time não vai ganhar a Copa do Mundo por cinco vezes subsequentes. eu queria, assim, que eu ganhasse esse ano, depois do ano que vem até eu morrer, eu quero o Grêmio campeão mundial de futebol masculino e feminino. Vamos simplificar. É assim. A glória dos gaúchos lá. Se quiser, pode tomar mais cedo. Fica com uma oposição, hein? Mas, acho que os anjos disseram amém. Então, é isso. E aí, o que que acontece? Aí nós vamos ter frustrações. Como é que é? Nós temos que trabalhar todo dia, não sei se vocês perceberam. Trabalhar todo dia, toda semana. Aí a gente reclama do trabalho, mas também, se não tiver trabalho, piorou total. Então, a coisa é essa. Nós estamos fazendo esforços constantemente. Então, isso é o sofrimento. Os animais fazem esforços, todos os seres fazem esforços. A coisa não é fácil. Só que quem não faz esforço é gato pet. Ele só, aquilo, aquilo é vida fácil. Mas também não olhem para isso, que na visão budista pode dar problema. A gente vai lá, ah, que bom ser gato pet. Aí nós, quando nascemos, às vezes a gente, ah, a gente faz, miau, miau. Aí aquilo deu problema. Vocês vão comer ração o resto da vida. mas aí, então surge, surge esse ponto, assim, né, que é, a gente se dá conta da primeira nova verdade do Buda, que é o sofrimento. Sendo que esse sofrimento é o sofrimento estrutural, não é, a gente não sofre porque o time perdeu. Nós estamos dentro de uma situação que os sofrimentos, eles vêm encadeados um depois do outro com frustrações variadas. na visão do Buda é assim, se você mora em Porto Alegre, você sofre como um porto-alegrense. Se você mora em Paris, você sofre como um parisiense. Não sei se tem diferença ou não, mas é sofrimento, entende? É sofrimento. Então as pessoas lá, elas, elas sofrem em francês. desacertos amorosos e narram tudo em francês. Aquilo parece que é uma melodia. É maravilhoso. Eu acho assim, maravilhoso. A pessoa ter uma dor de cotovelo em francês. É alguma coisa. sofrer um abandono em francês e caminhar na beira do Sena com o coração partido. Maravilhoso. Arraso. E aqui em Guiamão também, de caminho ao longo da RS-40 com o coração partido. Aquilo é alguma coisa. Atravessa a frente da Havan ali com o coração partido. Olha a liberdade toda ali. Maravilhoso. Então, então isso é a primeira nova verdade do sofrimento. aí o Buda diz sofrimento não é natural. O sofrimento é fabricado. Então, é super importante que vem pelas pela compreensão dos doze elas da originação dependente. Aí nós descobrimos o sofrimento. A gente descobre como que aquilo se estrutura. Como é que aquilo se dá. Aí nós descobrimos mas isso foi construído pessoal. Se eu não construir desse jeito eu escapo. Sim, escapa. Então, terceira nova verdade é assim. O sofrimento pode cessar. Isso é uma grande notícia. Cessação do sofrimento. Aí a gente analisa. Não, já tive uns sofrimentões que passou. Passou. Agora não estou mais sofrendo por aquilo. Como é que foi isso? Aí nós vamos lá olhar. Como é que foi? Aí o sofrimento ele cessa. é só a gente sair da bolha correspondente. Nós estamos em outro universo de operação e não está mais sofrendo assim. Mas se a gente for puxado para dentro de um universo de sofrimento com a mente operando dentro dentro daquilo o sofrimento retorna. Por exemplo, a gente vê um filme e a gente pode entrar em sofrimento por causa de um filme. A gente pode entrar em sofrimento por causa de um livro que a gente está lendo. Aí fechou o livro. Vai fazer outra coisa. Aquilo passa. Então, o nosso sofrimento depende daquilo que nós vamos chamar das oito consciências. Que hoje eu não vou explicar. Mas, essencialmente, se a gente entender as bolhas de realidade, assim, tem uma bolha gremista, bolha colorada, de acordo com a bolha, o sofrimento vem. Então, por exemplo, nenhum palmeirense sofre por causa do granão. Vocês entendem? É profundo isso. nenhum gremista vai sofrer porque o Flamengo perdeu do Botafogo. Não vai sofrer. Até vai dar uma risadinha, assim. É assim. Então, por que isso? Porque nós não estamos naquela bolha. Então, a bolha é o lugar onde aquela realidade, nós tomamos aqueles referenciais todos. Aí nós soframos. Mas nós não somos aquele ser que está ali dentro. A gente se constrói daquele modo. por isso que nós podemos escapar. E se a gente observar por que nós não estamos nos sofrimentos que a gente já viveu, é porque nós não somos mais aquela identidade dentro daquela bolha. Então, esse é um aspecto super importante. Aí a gente descobre que nós nunca fomos aquela identidade dentro daquela bolha. Nós temos uma natureza livre que pode surgir com uma identidade aqui, identidade ali, uma bolha aqui, uma bolha ali, mas ela é uma natureza livre. Aí nós a liberação é possível. Sim, é possível. Isso é a terceira nobre verdade. Aí dela surge a quarta. Porque a gente olha para o outro que está sofrendo do lado, esse sofrimento é inútil. É desnecessário, você não precisa. Nós viramos tudo psicólogo budista. você tem essa fixação, aquela fixação, você tem que meditar mais, aí você respire assim, solte, agora vá para cá, para lá. Aí a pessoa, ela vira, ela começa a ver como é que os problemas acontecem. Entende? Então, esse olho de como é que os problemas acontecem, ele está acompanhado de um brilho. Ou seja, olha os psicólogos budistas, eles todos brilham assim. Agora isso, agora aquilo. a pessoa está vendo aquilo. Então, surge uma compaixão natural. Uma compaixão natural que é aquilo que vai nos animar até o final do caminho. Que é, então, essa aspiração de nós ultrapassarmos nossos próprios sofrimentos e ajudarmos os outros. Aí nós estamos lá ajudando o outro a resolver os problemas e o outro diz, ah, mas você tem mais isso e tem isso ainda e tem aquilo. Você está muito apegado a essas coisas. Ah, mais ou menos. eu acho que eu já estou liberto, assim. Mas nós descobrimos que a gente precisa melhorar um tantão, mas a gente já está vendo alguma coisa, tanto na nossa vida quanto na vida dos outros. Isso é a quarta nobre verdade. Então, nós começamos a quarta nobre verdade entendendo como é que a liberação é possível. A gente já viu que a liberação é possível. e brota uma alegria de ajudar os outros a se livrarem daquilo. Essa alegria agora é que vai substituir o processo de desejo e apego que a gente estava operando antes. A gente começa a sair de um software para outro. e nós estamos olhando agora de forma muito mais ampla do que dentro de uma bolha onde nós queremos coisas. Estamos olhando de forma muito mais ampla. Por isso, aí vem as quatro ações subsequentes. A gente evita fazer ações negativas de corpo, fala, mente e faz ações positivas. Então, por exemplo, a gente vê, nós estamos protegendo os seres. Aí nós vamos fazer ações negativas de corpo contra o outro? Não vamos. Nem ações de fala, não vou falar tudo errado e agredir as pessoas, enganá-las? Não vamos. E nem ações de internet, porque essa é uma categoria mais recente agora. E nem ações de mente, né? Nós não vamos fazer ações de mente para prejudicar o outro. com certeza. Mas nós vamos fazer ações positivas. Quais são as ações positivas? É isso que eu comecei a falar hoje. É compaixão, amor, alegria, equanimidade. Aí vem generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração e sabedoria. A gente vai fazer isso. E a nossa vida melhora. É assim. A nossa vida, ela ganha essa energia, ganha essa alegria. Ela não tem a felicidade comum do mundo de obter os resultados, atingir realizações e ficar rico e o time vencer, alguma coisa assim. Não é esse o ponto. Mas a nossa vida, ela se arruma. Ela se ajeita. Aí, desse ponto em diante, nós podemos partir para uma fase 2 do processo. Que vai começar, então, se a gente faz isso, agora seria o momento de começar a meditar, de fato. é como se a meditação só pudesse começar e ter um resultado, de fato, a partir desse ponto. Esse ponto é como nós purificarmos a base da operação da nossa mente sem o que nós não conseguimos meditar direito. Aí, quando a gente meditar, nesse momento, aí as coisas vão funcionar muito melhor. assim. Então, esse é o ponto. Aí, o caminho da meditação, ele é curioso, assim, porque, por um lado, ele é apresentado como um caminho importante. Por outro lado, ele é apresentado também como, eventualmente, um obstáculo. Por incrível que pareça, né? O caminho de meditação pode surgir como se fosse um obstáculo. Então, essas questões, elas são discutidas, assim, várias vezes, né? Por que que o caminho de meditação pode ser um obstáculo? Por quê? Porque se a pessoa usa a meditação para se fixar em alguma coisa, aí ela fica num estado particular de mente fixado, num estado particular de mente. Aquilo é um problema. Então, o Buda descreve, 16 mais 4, descreve 20 estados que nós podemos nos fixar e vão ser problema. Então, a meditação, ela vai ser acompanhada de Vipassana, que é a lucidez sobre as coisas, sobre a nossa própria operação da mente, né? Então, enquanto nós estamos aqui descrevendo os sofrimentos, as causas do sofrimento, etc., tudo isso, nós já estamos usando Vipassana, nós estamos vendo várias coisas sutis. Quando nós começarmos a meditar, nós vamos aprofundar em vários aspectos sutis também. Mas, então, a meditação não tem por objetivo nós nos fixarmos e nos prendermos em algo. E se a gente se prende em algo, isso é um obstáculo. é um obstáculo. Mas, por vezes, a gente pensa que esse é o ponto, né? A gente se fixar. Esse caminho que vai nos fixando, ele é descrito pelo Buda como os janas. O caminho dos janas. O Buda percorreu todos os janas, todos os estados de meditação fixados. Ele percorreu e ele foi clarificando e liberando aquilo. Então, o Buda, ele deu esse ensinamento também. Não existe um tipo de sofrimento que não vem pelo mundo comum. Ele vem por estados fixados de meditação. Esses estados são como estados perturbados de consciência. Obtidos por uma decisão, por um foco de energia em alguma coisa. Vocês não se preocupem. Isso precisa muito a concentração. a gente já tem um bom samsara que nos impede dessa concentração. Mas, shamatha é interessante. Então, as instruções sobre shamatha e como que isso gera depois e passa, são instruções interessantes. Mas, esse não é o caminho dos janas, propriamente. Então, aí, pessoal, vocês vejam. Se nós, a gente vem esse resumo, se a gente entender que sofrimento existe, entender as causas do sofrimento, entender que sofrimento vem por bolhas de realidade, identidades, e a gente vê como é que aquilo pode se dissolver, que o sofrimento pode se dissolver. Olhar a nossa própria experiência que a gente já teve muitos sofrimentos e já dissolveu isso. Às vezes, a gente dissolveu sem nem se dar conta. Porque a gente ficou sofrendo naquilo, sofrendo naquilo, e a vida foi seguindo. De repente, a gente olhou para aquilo, aquilo não doía mais. Aquilo doía um pouquinho, a gente não olhou mais, aquilo não doeu mais. E se a gente pensa, eu voltaria para aquela situação, mas de jeito nenhum. Eu me alegro que aquilo explodiu, porque eu me livrei daquele traste. Se vocês falarem ainda daquele traste, é porque ainda tem qualquer coisa. se vocês disseram, eu me livrei daquele Buda emanado, aí fica melhor. Mas aquele Buda fica lá no seu lugar e eu estou por aqui, está tudo bem. Então, a gente entende isso, que a gente não está naquela bolha, aquela bolha não serve, não tem como voltar para aquela bolha. Não há condições, não tem como. não há isso, não é possível. Então, a gente está livre daquela bolha. Então, está livre daquela bolha e está livre daquele sofrimento. Eu confesso para vocês, quando eu era criança, eu torcia pelo Esporte Clube Rio Grande, lá da valorosa cidade de Rio Grande. E o Esporte Clube Rio Grande é o time mais antigo do Brasil. Eu tenho que dizer isso para vocês. Onde grandes jogadores atuaram, entre eles, o Alcindo Marta de Freitas, que depois veio jogar no Grêmio. Eu vi ele começando a jogar lá. Ele nem tocava no chão. Era terrível, o Alcindo. Tinha um jogador também chamado Jesus, que ele fazia milagre em campo. Super bonito. Eu lembro de assistir o jogo do Rio Grande contra um time do Rio, Rio de Janeiro, que apareceu por lá. Aquilo foi bonito. Mas aí, assim, eu acho que eu sofria um pouco naquela época, mas agora não tenho mais sofrido com o Esporte Clube Rio Grande. Não sei em que série que ele anda. mas é isso. As coisas são desse tipo. Não vou falar das namoradas, mas... É assim. Então, se eu pensar, eu acho que eu choro ainda. as bolhas, as bolhas, pessoal, são desse tipo. Entrou na bolha, é melhor não olhar a fotografia do passado. Vamos deletar tudo, queimar tudo. Aí, é isso. Então, as bolhas, elas estão lá. As bolhas, elas, nós temos uma identidade específica que opera dentro delas. Nós não somos aquilo. Nós somos o que constrói as bolhas e constrói as identidades. Isso é o que nós somos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, quanto antes da gente olhar isso, melhor. Quando nós estivermos nos aproximando da morte, esse é o fim das identidades, o fim das bolhas, pessoal. Eu toco uma música. E as bolhas vão sumindo. Aquilo vai tudo e agora é você. tão, tão, tão. E nós, ah, pfff. Então, mas a natureza livre, construtora de bolhas, ela segue. Por exemplo, na visão budista, a cada noite, quando a gente apaga, assim, é como se fosse uma morte. E não é que a gente sonha no meio da morte. Quer dizer, nessa morte, assim, do final do dia. A gente sonha, pessoal. É igualzinho. Então, a natureza luminosa que constrói mundos, ela fica intacta. Mesmo quando elas estão no apagamento total. Ela, tchum, começa a produzir realidades. Quando a gente acorda, a gente acorda, a gente diz, que horas são? Ah, sete e dez, hoje eu me atrasei. Tá. Aí a gente já, tchum, volta para a bolha, direitinho. Aí alguém diz, não, mas hoje é domingo. Ah, tá, que bom. Aí, vira para o lado. Aí entra na outra bolha. É assim, aí, estica a perna para o lado. Aí, pronto. Estou livre disso. Então, é assim. Aí, o nosso sofrimento, a nossa, no cotidiano, nós também entramos em bolhas e aquelas bolhas, nós somos uma identidade, já temos que fazer coisas e andar no meio disso. É isso. Mas nós não somos essas identidades. Nós somos o que constrói as identidades. Isso é o que nós somos. E é melhor nós construirmos, nós passarmos a operar através das inteligências compassivas que se relacionam de forma ampla em todas as direções. Isso é o que nós somos. assim funcionam os bodhisattvas. É assim. Aí, quando nós vamos aprofundando isso, aprofundando isso, a gente vai descobrir que tem uma matriz dos bodhisattvas. E que nós somos inseparáveis. Que é chamada, não vou dizer o nome, vou dizer assim, chamada Tataga Tagarba. Falei tudo. Agora, é assim. Então, tem uma matriz que gera a multiplicidade das mentes luminosas operando e elas não se separam desse núcleo. Mas isso a gente vai ter que investigar pela meditação também. A gente para lá. Om, om, om. Mas não é uma meditação fixada, é uma meditação de lucidez. Uma meditação aberta. Então, pessoal, tudo resolvido, todo mundo feliz, as bolhas acabaram, os problemas se encerraram. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode falar. assim, eu vou tomar um chá aqui. O Tiago do Repojo dizia, vocês não se preocupem, o que está mal é o samsara. a nossa natureza não é atingível. Tem uma pergunta aqui, ele viu uma melo para todos, gostaria que o Lama falasse sobre, vamos ver aqui, as dores físicas nesse contexto. Bom, isso eu acho que então as dores físicas é assim, se a gente disser que dor física não funciona, isso não é verdade. Mas se a gente disser que a dor física é completamente densa, isso também não é verdadeiro. Então, atravessar a dor física pode parecer super difícil, mas tem uma dica. Em primeiro lugar, a dor física, a gente não vai conseguir, a gente pode obter algum resultado mantendo a mente concentrada num outro foco. então nós, isso pode nos ajudar. Mas esse não é o processo, de fato. Então, se nós estamos dentro do, da prática budista, a dor física, ela precisaria ser olhada na forma como nós investigamos a operação da consciência. consciência. Então, existe a palavra consciência. A palavra consciência é assim, nós olhamos aqui as imagens como na tela que a gente está se vendo, eu estou vendo ali, estou vendo Andressa, estou vendo, viu? Andressa me viu também, mas eu estou vendo luzes. E a conversão das luzes na Andressa é um processo que a consciência produz. nós olhamos para as luzes e a gente não vê as luzes. Eu olho aqui, eu vejo Andressa, eu não fico olhando as luzes. Eu vejo Andressa. Eu vejo que Andressa está assim, eu também estou assim. Então, esse... Ela é tipo a compaixão. mas aí tem esse ponto. Por exemplo, a gente não se relaciona com as luzes, a gente se relaciona com Andressa. Vamos supor que a Andressa tivesse brigado comigo, que não é o caso, né Andressa? Vamos deixar assim, claro, não é o caso. Mas aí eu olho para Andressa, eu... Porque a consciência ela vai produzir uma dor. Então, do mesmo modo com os sons. Por exemplo, dependendo do que eu disser aqui, os sons da minha voz, eles não são ouvidos como sons, eles são ouvidos como significados. Então, dependendo do que eu disser, produz sofrimento. Eu nem me arrisco. Não me arrisco. Eu fico cuidando os sons. Por quê? Porque as mentes elas tomam os sons e produzem significados. Só que elas não veem o processo de tomar o som e produzir o significado. Elas produzem o significado e se relacionam com o significado. Então, isso é o que a gente chama de samsara. É o mundo das aparências. Então, com o corpo, nós vamos experimentar isso também. Então, nós temos sinais no corpo e nós vamos sentir como dores. Mas, por exemplo, se eu olhar para a Andressa, de novo, agora eu vou olhar só para as luzes. Só para as luzes. O que é difícil, porque a Andressa é charmosa. A gente está olhando e é difícil de ver ela. de não vê-la. Mas eu estou olhando só as luzes. Só as luzes. Assim. E esse é o trabalho do pintor. A pessoa que vai desenhar, por exemplo, a Andressa, tem que olhar onde é que tem o traço e onde é que tem luz, onde é que tem mais luz, onde é que tem brilho. E aí ele produz só isso, os traços e as cores e os brilhos. e quando outra pessoa olhar, ela vê, eu sei, é a Cendras. A pessoa vê aquilo pintado. Então o pintor, ele não pinta a pessoa, ele pinta as luzes e as e as aparências ali. E os traços. Então tem um livro que chama Pintando com o lado direito do cérebro, Desenhando com o lado direito do cérebro. Quem quiser investigar essa parte, ele é muito interessante. Que é como que o desenhista faz para se livrar das marcas mentais dele de pintar os seres que ele vê e não as luzes que ele vê. É assim. Então. É isso mesmo. Então essa essa autora é assim, por exemplo, o cubismo também. Aí tem várias tem vários exames da consciência que surgem a partir das técnicas de pintura. Que é bem interessante isso assim. Pode falar um pouco mais sobre isso da capacidade da dor e da paixão. mas deixa eu trabalhar no centro da dor aí eu falo da compaixão. Então é assim. Então do mesmo modo que a gente olha, por exemplo, eu aqui estou olhando aquele quadro. Aí se eu olhar as cores eu não consigo ver os significados. Então eu ultrapasso os significados olhando as cores. Do mesmo modo se eu me concentrar só no som eu não consigo lidar com os significados que eu estou atribuindo aos sons. E assim com as dores nós olhamos aonde está a sensação que vem antes da consciência se sentir como dor. Se a gente se colocar nesse lugar automaticamente nós deixamos de reagir a dor e nós olhamos mas não por falta de olhar mas por olhar exatamente assim. Então a dor ela é uma ela não é apenas o sinal que aparece no corpo ela é o é o que a consciência vê. aí nós começamos a examinar sim tem pessoas que tomam uma injeção não tem problema tem pessoas que levam uma batida não tem problema tem outras que levam uma batida e que horror olha aqui como é que eu estou isso aqui dói 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 sabe que aquilo não pode doer mais do que um tanto mas é que está doendo muito né assim então a gente vê como que esse processo se dá eu ouvi por exemplo crianças como é que tu faz para dar uma injeção na boca de uma criança sem ela reclamar e sem tu passar alguma coisa antes então eu vi uma uma dentista fazendo isso nos meus primeiros filhos né ela cobrava caro mas ela pegava a bochecha e brincava brincava daqui a pouco ela estava brincando com o corpo puxando a bochecha assim quando eu aperto uma bochecha aquilo não é muito aquilo tem um pouquinho de dor aí no meio dessa dor da bochecha ela tchum e a criança não via nada depois o pai quer receber a conta mas o o ponto da compaixão então esse é um é um ponto importante né que é a base a primeira nobre verdade sofrimento segunda nobre verdade causas do sofrimento terceira nobre verdade a liberação do sofrimento então a liberação impossível disso surge a compaixão agora a compaixão ela não se separa da lucidez então a forma mais profunda de compaixão é a própria lucidez porque quando as coisas são vistas com clareza o sofrimento cessa então o remédio do sofrimento é a lucidez e a compaixão ela surge como um meio hábil a partir da lucidez então é mais ou menos assim por exemplo as pessoas estão desenvolvendo processos para superar vírus bactérias etc em laboratório a gente pensa bom isso não é compaixão isso é pesquisa mas quando elas encontram isso aquilo é a base para remover o sofrimento de muitos seres e as pessoas que estão lá os enfermeiros que estão lá e os médicos administrando aquilo eles são também compaixão é uma compaixão mais visível mas eles só podem fazer aquilo porque o outro lá fez aquele aspecto então a gente diz o Buda meditando numa montanha ele está clarificando as dores dos seres e ele está exercendo compaixão mesmo que ele não esteja junto do ser fazendo aquilo mas ele gera isso então todos os ensinamentos do Buda todo mundo que está imprimindo coisas e fazendo coisas e levando daqui para lá e ajudando os outros a entender isso é eles estão manifestando compaixão e a compaixão é uma forma de viver também porque ela é um aspecto lúcido e tem uma energia que acompanha compaixão amor alegria equanimidade generosidade moralidade paz energia constante concentração sabedoria aquilo tudo vem encadeado assim aí eu falei viu Vilma não sei se vai jantar mas eu falei sobre as dores físicas no concurso aí a Andressa pode perguntar sim eu não sei aqui nós não estamos te ouvindo ainda tá me ouvindo agora agora sim agora deu oi boa noite Alfredo deixa eu falar como que a gente faz para tentar ser feliz e ter compaixão em meio em meio a incertezas e quando a gente tá vivendo num mundo de fantasia quando a gente não sabe o que tá acontecendo assim não tem controle das coisas não sabe como que vai ser daqui para frente a gente pode por exemplo pensar que a nossa vida tá meio atrapalhada a gente olha em volta e vê tem muitos seres com a vida atrapalhada é para nós não é interessante a vida atrapalhada isso dá problema para eles também então a gente tem compaixão deles só quando a gente tem compaixão deles nesse momento nós já não estamos tão atrapalhados a gente já tá melhor porque a gente pode estar atrapalhado sem compaixão mas atrapalhado com compaixão é melhor a gente já tem uma consciência maior e quando isso tá refletindo nas nossas dores físicas como a gente faz pois aí a gente pode olhar para os outros também vai ver que aquilo tá refletindo nas dores físicas deles também a gente pode pedir socorro tem sempre alguém compassivo por perto tem uma e quando não tem ninguém quando não tem ninguém a gente vai no ensinamento do lama e diz não tem ninguém eu tô sozinho sofrendo aí aparece logo aparece um monte de gente que vai ajudar então tá bom obrigada não é a Guta viu tá aqui ó a Guta já se preocupou aqui aí tem mais uma turma aí que vai fazer contato contigo pode ter certeza aqui tá cheio esse é o perigo obrigada como obrigada ela tem vindo ela tem vindo na sangra dos quadradinhos tu tá no grupo do WhatsApp não ó aí como Guta que você não viu Andressa viu Andressa aqui eu tô dando uma bronca já na ela ela me passou o ato dela que eu não acionei é porque eu já trabalho com internet já eu tô de saco cheio eu só entro aqui porque eu gosto de vocês ah tá então aí eu já não sei o que fazer verdade eu entro quando dá quando eu não tenho aula eu entro no mínimo tu tá em que cidade Andressa eu tô em São Paulo mas eu não sou budista tá cheio de budista eu tô eu sou curiosa ah isso é uma boa coisa é assim é o melhor os budistas são meio meio fixados assim eu acho é tem bastante coisa interessante pra aprender em todo lugar com certeza tô aprendendo bastante graças a Deus obrigado tá bom Andressa é eu acho que a gente vai se despedir aqui porque agora tá na hora do puja aqui num lugar sério eu jamais chego atrasado nos pujas que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos que o mestre universal da paz e da compaixão sua santidade o Dalai Lama juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem tenham longa vida que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos que esses pensamentos nunca surgem em nossa mente e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos que em lome tchossum rim lute desalim sassum parpel drog tchossum wadang medral do sung gelente tchow